Bom dia, meus amigos, para você que está na sintonia, boa tarde, 9417, 2105, aqui na nossa presença o empresário, Lemos, de Danilo Pisadinha, Lemos, agora conta para nós como foi esse negócio aí, Neymar, né, o famoso Neymar, dançando, né, e cantando a música do Danilo Pisadinha, melhorou, repercutiu mais a música, como é que está esse caso agora com o Danilo Pisadinha, depois do Neymar, porque Neymar é Neymar, por enquanto é Neymar no futebol, né, o nome, né? É sim, Simão, é, vários artistas gravaram a música do Danilo, né, tanto o, também o pessoal do Barões, 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 ele até, quando a gente estava lá na região de Tocantins, né, a gente estava conversando com um dos meninos dos Barões e eles tocam bastante a música do Danilo naquela região, de Tocantins ali, Maranhão, e assim é bom, como um artista, né, no nacional, gravou uma música de um artista, uma região local, como a nossa região aqui do Cariri, que tem muitos artistas bons aqui na nossa região, ele não pode esquecer disso, eu acho que ele fica muito satisfeito, muito. Cresce, né, dá moral, né, melhora a agenda, melhora tudo, né, tem que agradecer, primeiro, aliás, agradece a Deus, o resto, a gente vai conquistando, né, agora o Neymar, né, eu estava conversando aqui, na semana passada, com um menino que, ele vende bastante banda na região da Bahia, e ele estava me dizendo, o Simão, que, hoje em dia, a pisadinha está em alta, você vê que as maiores bandas de forró, aqui do nosso estado, né, está tocando pisadinha, porque a pisadinha está em alta na região, né, esse ano é onde é a pisadinha, né, 2019. É, 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 meu amigo Lemos, eu queria aqui registrar, já que você está aqui, você sabe que é um programa, foi um programa que acreditou na pisadinha, foi o programa Simão e Amigos, quando ninguém acreditava, graças a Deus a gente acreditou e investiu, né, e hoje é sucesso a pisadinha, porque programa de raiva nenhum, principalmente aqui na região, tocava pisadinha. Não, tocava não. É, a verdade é essa, raiva nenhuma. Na raiva, na realidade, Simão, nem os paredões tocavam pisadinha. Tocava não. Né, há um tempo atrás, tocavam só essas bandas de forró, né, mas aí, dando pra cá, o pessoal vem tocando, vem dando muito espaço, ó, a pisadinha vem abrindo muitas portas pra muita gente, né, muita gente, e você vê que as bandas, hoje em dia aí, em nome nacional, estão tocando pisadinha. Não é isso que eu estou dizendo, ao contrário, as bandas grandes, agora, consideradas grandes, que grande só Deus, estão cantando pisadinha, até que estão querendo mudar o nome, que é piseiro, mas na verdade o nome é pisadinha, não adianta, vocês querem inventar a fim de esculachar no rito, é pisadinha no bagulho. É, muita gente faz o azar das festas, né, e bota a noite, a noite, não sei o que, pra enfeitar, né, pra não se render, né? Mas há alguns anos atrás aqui, não sei se você se lembra, aqui nessa rádio, na São Francisco FM, que você me disse, que só vamos trazer Fernando Pisadinha pra flor do piqui, e Fernando vai estourar. E como de fato, o Fernando estourou, né? Estourou, estourou. Amigo meu demais, e tive o prazer de trabalhar com ele até 2013, né, Fernando Pisadinha, da minha cidade, Jardim, né? Jardim. É, e graças a Deus é um cara que vem bem na região também, viu? O nosso querido Fernando Pisadinha. Um abraço pra ele, né? É, um abraço pra Fernando Pisadinha, vamos falar em Fernando Pisadinha, vamos tocar aqui a música dele, pra matar a saudade, pra lembrar, né? É. Nós que estourou aqui, principalmente, essa espinhaça do velho, ela não larga a Deus, nós furou aqui o CD no programa. Aí vamos que estourou. Bora, segura!